O Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei nº 12.288, diz o seguinte, ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Porque o nosso país, ele é extremamente diverso, todo mundo sabe disso e é o nosso orgulho, a nossa diversidade cultural, étnica, racial. Mas, ao mesmo tempo que nós somos extremamente diversos, nós ainda guardamos na nossa estrutura social muitas desigualdades. E uma dessas desigualdades é a desigualdade racial. E, além da desigualdade racial, é preciso compreender que elas não existem simplesmente como uma decorrência da desigualdade socioeconômica, como muitas vezes as pessoas pensam. Na realidade, as desigualdades raciais, elas existem porque nós ainda temos no nosso país, como em muitos outros lugares do mundo, um fenômeno extremamente perverso, que é o racismo. E, do racismo, você tem a produção de uma série de desigualdades raciais, você tem a questão do preconceito, a discriminação racial. Como nós somos uma sociedade democrática, um Estado democrático, que, inclusive, na nossa Constituição, no seu artigo 5º, coloca o racismo como um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena, inclusive, nós também, como Estado brasileiro e sociedade brasileira, temos que implementar medidas para superar essas desigualdades raciais e também superar o fenômeno do racismo. Tem um contexto enorme. Nós podemos dizer que, do ponto de vista nacional, o contexto é a luta do movimento negro, o principal protagonista dessa luta social, junto com outros movimentos sociais, que também são aliados nessa luta antirracista. E o movimento negro brasileiro se inspirou também em outras experiências de ações afirmativas que já existem no mundo, em países como a Índia e, principalmente, os Estados Unidos da América. E nessa sensação, nesse contexto de denunciar o racismo, de propor para o Estado medidas de superação de desigualdades, o mundo todo tem se envolvido nesse tema. E, em 2001, nós tivemos uma importante conferência que a ONU desencadeia, que é a conferência internacional que discutiu racismo, xenofobia. Vários Estados participaram, o Brasil participou também, tanto com a participação de movimentos sociais, quanto com a diplomacia brasileira e representantes do MRE, inclusive. E, nessa conferência, os países assinaram uma declaração, uma declaração de Durban. Nessa declaração, os países se comprometiam a desenvolver políticas que superem toda a forma de racismo, discriminação, xenofobia. E uma das medidas para essa superação são as ações afirmativas nas suas várias modalidades. Pode ser lei, pode ser implementação de cotas, pode ser projetos, ações as mais diversas, que o objetivo é correção de desigualdades e superação dessas desigualdades. Então, nós podemos dizer hoje que a lei de cotas, ela é fruto desse contexto, de um contexto de reconhecimento do racismo e da desigualdade racial. Reconhecimento que um Estado tão diverso como o Brasil, ele também tem que superar as desigualdades de toda e qualquer ordem. O reconhecimento dessa luta histórica que várias personalidades já passaram na nossa história lutando por ações afirmativas e pela modalidade de cotas. E também por esse crescimento da discussão em nível internacional que levou a essas resoluções a partir de Durban. Tanto a lei 12.711 quanto a 12.990, a primeira para as instituições federais, e aí nós temos universidades e institutos federais de ensino, de educação, quanto para os concursos públicos que estão no âmbito também do governo federal, elas são decorrência, na minha perspectiva, de todo esse movimento de luta pela superação de desigualdades raciais junto com a superação de desigualdades socioeconômicas. Então, seria como se elas fossem produto de todo esse movimento e elas são também uma forma de atestar o compromisso do Estado brasileiro com o que internacionalmente ele já assumiu, que é a superação de desigualdades raciais, racismo, correção dessas desigualdades, implementando ações que integrem os grupos que estão nessa situação na vida social, na vida dos direitos da cidadania. Então, elas são decorrências desse processo e uma forma de implementação de ação afirmativa. Ou seja, as cotas, porque nós costumamos chamar de lei de cotas, não é isso? As cotas, elas representam uma modalidade de ação afirmativa. E isso é muito interessante para nós entendermos. Porque muitas vezes tratam a questão da cota como se fosse algo isolado, uma ação isolada. Mas é muito importante que as pessoas compreendam que existem outras ações acontecendo junto com a lei de cotas que fazem parte dessa política maior, que é a política de ações afirmativas. Uma delas é a lei que tornou obrigatório o ensino de história da África e das culturas afro-brasileiras nos ensinos, no ensino fundamental, ensino médio e depois para toda a educação básica, compreendendo que nós precisamos de entender mais sobre o continente africano, reduzir os estereótipos, eliminar os estereótipos que nós ainda temos sobre esse continente e sobre toda uma afrodescendência, sobre os afrodescendentes ou os negros brasileiros aqui. Fora que essa legislação, que também é uma ação afirmativa, ela impulsionou a formação continuada de professores, ela tem impulsionado a formação inicial de professores, porque para os professores trabalharem com essas temáticas, essas ações, eles precisam ter conhecimento. Então, na formação dos professores, precisa de ter essa discussão. E quando nós passamos em revista os nossos cursos de graduação, não precisa ser só na área de humanas e sociais, toda e qualquer área, nós vamos ver uma grande lacuna da discussão sobre a África, da discussão sobre racismo no Brasil, desigualdades raciais, os cruzamentos entre a desigualdade racial e a desigualdade socioeconômica e as especificidades de como essas desigualdades incidem na vida dos cidadãos e das cidadãs. Todas as duas leis, na minha opinião, pegaram. A do concurso público tem um ano só, mais recente, mas nós já temos na entrada de pessoas negras via os concursos, editais saindo, o próprio governo federal está se reorganizando internamente quando seus editais saem. E no caso das universidades, nós temos dados que nesses três anos de implementação de lei de cotas, nós temos aproximadamente 150 mil estudantes negros entrando no ensino superior brasileiro. Nós temos também toda a totalidade das universidades federais e institutos federais que já implementaram a lei de cotas, esses 50%, com essa discussão, com essa separação para escola pública, pretos, pardos, indígenas e renda mínima também. E nós temos outras instituições, que são as públicas e estaduais, que também já implementaram a lei de cotas. E nos concursos tem uma coisa muito interessante, porque quando o governo federal desencadeia uma ação, e uma ação de correção de desigualdade, garantia de direitos, a gente tem uma tendência, até pela questão do pacto federativo, que os outros entes federados também acompanhem, porque o movimento também, o movimento social e a luta social está em todo o país. Então nós já temos também estados implementando a lei de cotas nos concursos públicos, e agora muito recentemente, a CEPI tem sido procurada por prefeitos, e falando que nos seus municípios também, eles estão implementando a lei de cotas nos concursos públicos. Eu penso que nós vamos ter, assim, a médio e longo prazos, a representação da nossa diversidade étnica e racial nos diferentes setores da sociedade, de fato. Porque nós ainda temos no Brasil espaços, setores sociais, em que você vê quase que uma homogeneidade, do ponto de vista étnico-racial, às vezes de gênero, e muitas vezes socioeconômico, não é isso? E nós somos um país tremendamente diverso, com uma população que nós nos orgulhamos de ser brasileiros como somos, e ao mesmo tempo não dá para a gente conviver com tamanhas desigualdades. Então, a médio e longo prazo, o que eu vejo é que essa diversidade, que é tão rica, ela vai estar de fato representada nos diferentes setores. E mais ainda, nós poderemos ter os diferentes segmentos étnico-raciais, e aí a gente pode também pensar nas questões de gênero também, que têm sido trabalhadas, vivendo numa situação de horizontalidade. Hoje nós temos ainda no Brasil uma situação de subalternidade de alguns grupos étnico-raciais em relação aos outros. Então, às vezes nós temos situações de pessoas que vêm visitar o país, autoridades, pesquisadores, e que têm esse olhar para a questão da igualdade, da diversidade, e questionam sempre que circulam espaços onde pessoas negras quase não existem, ou quando elas existem, elas estão em situação outra de trabalho. Então, é essa desigualdade que quase que ficou naturalizada para nós brasileiros, que a política de ações afirmativas, e no caso as cotas, elas vão desnaturalizar.